Música Neste workshop foi apresentado um estudo de base que foi realizado com o objetivo de identificar as possíveis cadeias de valores onde possam existir oportunidades de negócios essencialmente para jovens e mulheres. O programa regional Oportunidades para Jovens em África está a ser implementado em seis países. Tunísia, Cabo Verde, Gana, República Democrática do Congo, Quénia e Zâmbia. E este estudo está a ser apresentado agora aos parceiros que contribuíram e vamos juntamente selecionar as cadeias com base em critérios que foram pré-definidos e depois elaborar um plano de ação para o país. Nós estamos neste momento a identificar cadeias de valor que têm possibilidades de criação de emprego jovem num contexto de pandemia, num contexto em que há oportunidades de desenvolvimento do setor da agricultura e também do agronegócio e portanto pensamos que seria uma grande valia para o país e também para os objetivos que estão definidos no plano de resposta da recuperação da Covid e também na Agenda 2030 e também na própria Agenda 2063 da União Africana. O próximo passo será a criação de um plano de ação com base em cadeias selecionadas pelos parceiros, iniciativas que vão desde a capacitação, ações técnicas e produtivas, bem como apoio às instituições. Isso é um projeto que vai continuar, é um projeto que vai ter ações concretas e com esse plano de ação vai-se mobilizar parceiros para a sua implementação. Já existem fundos que foram disponibilizados pelo governo italiano para começar a lançar as primeiras atividades. Portanto, agora nós temos que ter o plano de ação para o país desenvolvido. Esse projeto é para implementarmos melhorias na vida das pessoas, sobretudo nos jovens e mulheres que trabalham no setor da agricultura e do agronegócio. Portanto, esta é a fase inicial. O projeto prevê três componentes grandes. Um, a nível macro, que se refere a nível de políticas e regulação. A nível meso, que intervém nas cadeias de valor e melhoria e dinamização dessas cadeias de valor. E a nível micro, a nível de capacitação dos jovens, das mulheres e das nossas micro e pequenas empresas que atuam na agricultura e no agronegócio. O workshop voltado para o programa regional Oportunidades para Jovens em África aconteceu sob lema acelerando a criação de empregos em agricultura e agronegócios.